E aí um tanto de informações para o lançamento do servidor global do Pokémon Pocket Continuando a nossa saga de vídeos diários aqui Hoje eu gostaria de comentar e apresentar inclusive as traduções que eu traduzi aqui pra vocês Pra vocês saberem o que realmente está acontecendo com essas novas imagens que saiu aqui Então sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nenji, Pokémon Pocket Lembrando né, como eu já disse, aqui é vídeos diários E tem um complemento também de conteúdo de novas cartas que vai chegar no lançamento Então não vou explicar aqui sobre as novas cartas Se você ainda não está sabendo quais que são elas Dá uma colada aqui que vai vir muitas cartas inclusive como evento tá E todas essas imagens que eu vou apresentar aqui pra vocês Está relacionada a algumas também referente a eventos Onde poderemos conseguir essas 20 mais ou menos cartas aí que vai ter no lançamento Como cartas inéditas, até mesmo como redesign né Aquelas cartinhas com design diferente mas com o mesmo efeito Então bora lá, essa aqui é a primeira imagem que eu posso compartilhar com vocês E o que que a gente aqui tá na tela do meu computador tá Tirei a foto com o meu Google computador né Aqui do celular E dá pra gente ler aqui direitinho o que que saiu aí no Reddit tá Lembrando que essa aqui não é uma fonte oficial Então pode ou não chegar no game Porque até mesmo, mesmo que seja alguma imagem oficial Vale lembrar que eles podem desistir Ou apenas deixou lá nos arquivos Mas não vão inserir no game, ok? Eles ainda poderão fazer ajuste Mas a gente sabe que muitas dessas coisas realmente aconteça Mas não fica com aquela coisa Ah, isso vai acontecer Ou poderá acontecer depois do lançamento também Igual é o sistema de troca que já tem no game Mas ainda não está disponível E eles falaram que iria ter PVP Algumas fontes falaram que não ia ter no lançamento Outras fontes falam que vai ter no lançamento Enfim, aqui já falam de PVP como vocês podem ver Então, aqui a gente vê que vai ter batalhas de evento Então temos aqui eventos PVE Beleza, aqui os leagues falam de especulação também E vamos duopar algumas coisas via evento também Então seria isso Talvez esses duop sejam selecionáveis Ou seja, aleatórios Uns boosters aleatórios ali pra gente receber De PVP teremos medalhas de níveis Rank bronze, prata, ouro, diamante Enfim E também vamos ter No caso, pelo que parece Teremos alguma recompensa Ou vamos adquirir medalhas Por sequência de vitória Ganha 4 vitórias em sequência Ganha pontuação Aparentemente esse PVP não é um PVP ranqueado Mas sim um evento de jogar Partidas aleatórias Que é o PVP que nós temos atualmente Então não vai ter ainda ranqueada mesmo Igual a gente tem aí no Build All Links Magic the Gathering Pra quem joga aí ou outro Jogos aí de card game também Vai ser um evento de PVP Ok? Então vai ter talvez um PVE Com missões extras de derrotar decks No automático E vamos jogar contra os jogadores E aí a gente vai ganhando Ganha pontos Teve lá sequência de vitória 3, 4, 5 vitórias Ganhamos pontos extras Pra quê? Pra ganhar uma pontuação Pra ganhar recompensas Pode ser cartas novas Pode ser ampulhetas E por aí vai Pode ser várias recompensas Tá? Aqui a gente vai ter que Nesse print que eu traduzi pra vocês Inclusive tá aqui na tela Apontar para o número de vitórias Então tá aqui como especulativo Porque é somente o ícone Isso aqui é um texto Que a galera que postou Colocou na imagem Que eles editaram Mas eles acharam Essas imagens aqui Então vamos ter Essas recompensas Eu não sei do que Que vai se tratar Essas recompensas Porque até mesmo Na imagem anterior A gente viu lá Que o PVP Parece que não vai ser De ranqueado Tá? Mas aqui parece Que poderá ser Alguma coisa a ver Com Um ranqueamento Talvez desse evento Ou talvez o PVP Pode ter um sub-ranqueamento Não um ranqueamento mensal Ou semanal E por aí vai Então Aqui diz Haverá avisos De categorias específicas No início do evento Talvez Ou pode ser Eu não sei o que Esse 1 quer dizer Ou se vai ter Alguma pontuação No final Que vai dar um ícone Pra gente Ou se a gente vai Assim Ah Essa aqui Quando você atingir 5 vitórias consecutivas Você tem direito A esse ícone Quando você Tiver 4 vitórias consecutivas Você terá direito A esse ícone Ah se você nunca ganhou 3 vitórias consecutivas Você não tem Nenhum ícone Saca Então Pode ser isso Mas é ainda Muito especulativo Afinal de contas É somente Imagens O próximo aqui Tarefas de atividade Nós vamos ter Cupom da loja Do evento Do Meow E também teremos Cupom da loja Do evento Do Búbula Não sei se vai ser Bubassauro Porque tem aqui O design Afinal tem o Bubassauro Aqui E aqui tem um Meowzinho aqui E o que acontece Aqui a gente vai ganhar Talvez Algumas mecânicas De ter cupons Para adquirirmos Algumas coisas Nessas lojas Então possivelmente Vai ser um evento A gente deve Trocar talvez Algumas itens Talvez possa ser Os itens Da imagem anterior Na verdade Na verdade É essa aqui Que eu queria dizer Que a gente vai ganhar Ali Pontoações Pelo evento E aí a gente vai ter A loja do evento Onde a gente vai trocar Alguns recursos O lance é que a gente Vai ter duas lojas Não sei como que vai funcionar Aí nessas duas lojas Ou se realmente Vai ser dois eventos Também Tá certo? Mas Teremos aí lojas Para a gente Ou pode ser uma loja De evento Outra loja Não é de evento Tá ok? Tem Pode ser várias coisas aí Beleza Aqui pelo que parece São cupons Da loja do evento Do Bubassauro Eu não sei se você Vai pegar tudo Mas a gente viu aqui Que a gente tem Toda a temática Do Bubassauro É fundo da carta Do Bubassauro É moedinha Do Bubassauro É a mesa Do Bubassauro Eu acho que aqui Deve ser caixa de deck Do Bubassauro também E aqui deve ser o ícone Que você coloca o ícone Da sua conta Do Bubassauro Beleza? Deve ter o do Miao A gente não tem as imagens Aqui do Miao Se eu não me engano Mas se tem a loja Do Bubassauro Pode ser que tenha Do Miao também Então é só um AX Mas é tudo tela Tá galera? Então eu só estou interpretando Jogando ao A aqui Não estou informando Que tudo que eu estou falando É também Informação correta É isso que eu estou vendo E é o que eu estou passando Mas vocês podem Ter alguma informação Ou pensar de alguma coisa Se eu não pensei aqui Deixei nos comentários Beleza? E aqui Ele deixou o texto aqui Observe que esses tokens Só podem ser usados Durante o evento Acabou o evento Se você não gastou Todos os seus pontos Sobrou Então esse próximo aqui Os periféricos Com o tema do Miao E do Bubassauro Mencionados anteriormente Já mostrou o do Bubassauro Mas eles já falaram aqui Que vai ter o do Miao Embora que é Bill Aqui também parece Que é a mesma temática Do Mewtwo E do Pikachu Então vamos ter aqui Fundo da carta Teremos aí A mesa A moedinha do Mewtwo Aqui deve ser do Pikachu Também Mas está cortado aqui Enfim Tem essa coisa aqui no meio Não sei o que é isso Realmente eu não sei O que isso quer dizer Se vocês souberam O que é isso aí Deixem aí nos comentários Que até eu quero saber também Aqui Parece que é mais Moedas Coisas de Cosméticos Skins Embora seja considerado Um bônus Na verdade é Kryptonio Eu não sei o que ele Quer dizer com essa mensagem Lembrando que eu traduzi Aqui Do chinês Com o Google Mas ficou traduzido Desta forma Mas interpretando aqui A imagem É Agardevo Acho que é isso O nome daquela Que gera energia De psíquico Que usa no deck De Mewtwo E temos a carta Da Erika Aqui também Eu acho que aqui É um fundo de deck Aqui a moedinha Delas E aqui Poderia ser talvez O tabuleiro A mesa Sei lá como é que chama Esqueci como é que chama aqui Acho que é Playmatch Que a galera fala Dessas duas Dessas duas cartas Aqui também Pode ser Não estou Confirmando nada Aqui com vocês Também Aqui Colocou notícia secreta Não sei por que Gravata Aleatória Que o Google Traduziu aqui Vamos ver Por que seu método De monoclatura Consistente com pacote De carta bônus Aqui parece que é tipo Um ticket novo Talvez seja um ticket Para a gente usar Nos eventos Não sei ao certo A tradução também Não deu muita Informação Sobre Mas pelo que a gente Já viu Porque aqui tem Volt de algum dia Empate A1 Pode ser talvez Os tickets Que a gente ganha Ali ao ter uma vitória Mas é só AX Mas só Putando aleatório Mas tem essa imagem Aqui também E para fechar A última imagem Nós temos aqui As informações Do Meow A play match Do Meow Que não estava lá Colocaram depois Que eu peguei Aqui na ordem Que eles postaram Mas é o Meow A media do Meow É o ícone Do Meow A fundo de carta Do Meow Gostei Gostei Esse aqui são os itens Da loja do Meow Que é cosmético Também E aqui não informa Do que eu falei Para vocês Referente a esse vídeo Que a gente vai ter As novas cartas E aparentemente Via eventos E também Talvez seja acrescentado Na própria loja Para a gente comprar De forma Que a gente compre Cartas na loja Tem pouquíssimas cartas Na loja E poderá aparecer Algumas lá Mas não sei Cada uma tem um ícone Aqui A gente tem um ícone Da Chance Ser o ícone Da Pokébola E talvez Vai ser formas Diferentes De pegar Cada carta Aí também Mas essas aí Foram as informações Que a galera Divulgou Aí no Red Então eu gostaria De compartilhar Com vocês Para a gente Já começar A hypar Falta aí Duas semanas Para chegar O Pokémon Pocket Para a gente Na versão sua Global Tá certo E agora Eu gostaria De saber de vocês O que vocês Acham Que são todas Essas imagens Que eu trouxe Aqui para vocês Se vocês Interpretaram Alguma imagem De uma forma Diferente Deixem nos comentários Não esquece Deixar o canal Com o seu like Se inscrever Se você é novo Por aqui E também Se quiser participar Do grupo De Pokémon Pocket De Zap Link na descrição Então Até o próximo vídeo Fui